Então vem, 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 vem Não, vem papai Ganha presente de ti, ah eu catinho Não Bora papai Aqui ó, entra aqui papai, entra, bora Bora aqui papai Vamos, vamos, vem Que não quer rapaz, oxi Não Quer ir no colo de Nilma? Não, vai lá, eu seguro a espera aqui Pode deixar, pode deixar. Pode deixar que eu segura certo. Vamos ver as galinhas, vamos ver as galinhas. Galinha! 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 E porco também. Porquinho! A bichinha tá tudo subindo. O rapaz tem bastante casa ali. Vamos passar por lá. Papai! Rapaz a dirigir. Dinúbia! A bichinha! A bichinha! A bichinha! A bichinha! Você sabe o que ele disse? A bichinha! Você está me assustando a bichinha. A bichinha! É isso! A bichinha! A bichinha! Certo! Papai é pichinha! Poor God! Não sabia dele pra isso agora. Papai! Did you poop? Somebody pooped. Vai aqui, vai aqui. Aqui. Segura, segura. Não toque. Ela está chorando. Por que ela está chorando? Ela quer papai e eles estão aqui. É verdade. Papai está dirigindo. Quer sentar? Senta aqui, olha. Senta aqui com Nicole. Senta aqui, ok? Senta aí com Nicole. Deixa eu suspender mais um pouquinho. Papai é... Papai é... Papai é... Ok, vai lá em pé, olha. Papai é... Olha o menino aí, olha. Está vendo? Olha o menininho aqui, olha. Olha para onde, Kelvin? Não precisa da cara do meu irmão, moço. Tu mora aqui do lado ou onde? É ali naquela casa, moço. Ok, meu filho. Vai para onde? Eu vou ir na marreca. Vamos ver galinha. Alô meu. Ah, é? É. Vamos na marreca, vamos. Não. Lá vai ter... Vai ver galinha, pai. Galinha, porquinho, galinha. Tchau. Obrigado.